Acredito que o caro telespetador já tenha ouvido falar desta frase, educar uma mulher é educar uma nação, certo? Mas, infelizmente, em Moçambique ainda há muito estereótipo relacionado com a educação da mulher e esta tarefa torna-se ainda mais difícil quando se fala da instrução da mulher com deficiência. Olá, este é o programa da TV Surdo, o programa mais inclusivo de Moçambique. Para a primeira peça, temos para si a história de duas grandes mulheres, Dores e Samaria, formadas em direito com um único objetivo, defender e promover os direitos de meninas de todo o país para que estas possam ter acesso à educação. Como será que elas fazem isso? Acompanhe! Eu queria a minha deficiência em 2016, quando sofri um acidente ferroviário, isso no distrito da Moamba. Foi por volta das 20 e tal, eu voltava da cidade, então tropecei no comboio, caí, os meus pés ficaram entre a linha ferro e o comboio. Um membro perdi no local, o outro apontaram no hospital, depois de umas duas semanas de baixa. tentaram recuperar o pé, só que depois de algum tempo viram que o certo mesmo, ou a melhor coisa, era apontar. Eu, aos nove anos de idade, sofri um acidente de viação. Por este acidente, acabei tendo, tive problemas de nervos no braço direito, o que culminou com a deficiência no mesmo braço. Em dizer que foi, não direi que foi fácil, mas também devido à idade, não foi tão difícil, porque estava numa idade, ainda uma sã idade, uma idade em que tudo era brincadeira, tudo era aprender fazendo. Depois do acidente ferroviário, a vida da Samaria mudou. O papel da família foi fundamental nesta fase. A minha vida mudou, mudou totalmente. Eu, quando adquiri a minha deficiência, já era jovem, mas digo que não fiquei muito cabisbaixa, porque tive muito apoio da minha família, apoio dos meus amigos, apoio dos irmãos da igreja também. Então, em nenhum momento eu me senti sozinha, me senti isolada, mas com certeza a minha vida mudou, porque quando eu me vi ali na cama, sem os meus membros inferiores, a primeira questão que eu me fiz foi a seguinte, como é que vai ser da minha vida daqui para frente? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou aceder aos espaços públicos? Como é que eu vou lutar pelos meus sonhos? Foi um choque, mas graças a Deus, a família me acolheu. Dona Rogê e Samaria partilhavam o mesmo sonho de infância, ser jornalista, mas foi o curso de direito que elas encontraram vocação. O que terá motivado esta escolha? Para ser sincera, eu fiz o curso de direito por influência. Foi influência do Zeca, Zeca Chaouque, exatamente, presidente do Comitê Paralímpico. Ele que recomendou-me a fazer direito. Então, na altura não tinha muita paixão pelo direito, não, eu estava a olhar mais para outras áreas, jornalismo e por aí em diante. O meu sonho era fazer o ensino superior. Aí é que veio a batalha, que curso fazer? Fiquei em dúvidas entre jornalismo, que era meu sonho de infância, e direito. Mas as coisas apontaram mais para o direito. Isto porque concorri para a Universidade Eduardo Mundane, para o curso de direito e para o curso de jornalismo. Por ironia do destino, quis Deus que eu conseguisse admitir no curso de direito. Fiz o meu curso, sou licenciada em direito desde 2015. Depois de terminar a formação, conseguir um emprego constitui um grande dilema. Samaria e Dores são empregadas. Como conseguiram tal efeito? Comecei a trabalhar no FAMOD através de um estágio. Então, eu fui em 2021, finais de 2021. Então, eu estagiei por 45 dias. Depois do estágio, eu voltei para casa. Na altura, ainda ia à faculdade. Fiquei em meados do ano passado, 2022, eu recebi uma chamada dos recursos humanos do FAMOD a solicitarem-me para um cargo que estava disponível no FAMOD. Tive a oportunidade de fazer o estágio no IPAS. O Centro de Práticas Jurídicas me acolheu. Fiz, defendi vários casos, graças a Deus, com êxito. Mas porque a advocacia nunca foi meu sonho. Não abracei a advocacia. Eu sempre quis ser assessora jurídica, trabalhar numa área em que irei me sentir confortável, numa área em que irei ajudar outras pessoas com deficiência. Em Porta-Refric, em Moçambique, apenas 10% das raparigas terminam o ensino secundário. E destas, só 1% ingressam no ensino superior, segundo dados de uma ONG Girls Move 2020. E não se sabe quantas mulheres com deficiência frequentam o ensino superior no país. Parabéns para estas duas grandes mulheres. Lisete, são exemplos como estes que nos inspiram a continuar a nossa luta pelos direitos das mulheres. Pois é, tendo em conta que as mulheres é que constroem a sociedade. Há que investir na educação delas sem excluir a mulher com deficiência. E exemplos bons não param por aqui. Claro. Desta feita, vamos conhecer a história de duas mulheres recém-licenciadas que estão ansiosas pela inserção no mercado de trabalho. Mas aqui fica uma pergunta. O que as motivou a fazerem um ensino superior? Aí não tem magia, Beatriz. Só pode ser o amor e motivação familiar. Eu penso que a presença familiar é fundamental para estas jovens mulheres continuarem os estudos e mostrarem que são capazes como qualquer outra mulher. Concordo. Dar força às crianças ou qualquer pessoa, seja ela com ou sem deficiência, é muito importante. Vamos à peça? Vamos! Eu penso que... Um dos primeiros fatores que possa contribuir para que as mulheres possam desistir, as mulheres com deficiência possam desistir da escola. Primeiro, diz respeito à questão delas não terem muito financiamento para estudar. E também não ter apoio por parte da sua família. Se calhar está numa escola que não tem assim muito apoio, não tem muita atenção por parte da escola, dos colegas, dos professores. Isso pode muito contribuir, né? Para que a pessoa possa desistir. No passado, entender a língua portuguesa constituía uma grande barreira. Não era fácil escrever em português. Quando frequentava a décima classe, na escola secundária Josina Machel, tinha um professor com habilidades de língua de sinais. Perguntei-lhe onde havia aprendido. Ele disse que aprendeu por quatro anos na Universidade Eduardo Mondiani. E eu fiquei a saber que no futuro também podia frequentar o curso superior. Continuei a estudar com a preocupação de conseguir terminar a minha décima segunda classe. Chamei a minha mãe para conversarmos e expor o meu desejo de fazer o ensino superior. A minha mãe apoiou-me, ficou bastante feliz e desejou-me boa sorte. Dados recentemente publicados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que a taxa média de analfabetismo entre a população adulta do país se situa à volta de 53,6%, sendo mais elevada nas zonas rurais e mais saliente nas mulheres do que nos homens. Tal deve-se a estereótipos sociais. Bem, infelizmente, não só para as mulheres com deficiência, mas para as mulheres de todo o nosso país. Grande parte das mulheres analfabetas no nosso país, ou a maioria da população analfabeta no nosso país, é mulher. As mulheres é que são o rosto de pobreza. As mulheres é que têm mais desistências a nível das escolas. São as mulheres que não conseguem chegar até o ensino secundário, concluir o ensino secundário geral. E quando estamos no âmbito da nível das deficiências, esse problema é ainda mais acrescido. Por vezes, a comunidade, são os pais familiares que não investem na educação de uma mulher com deficiência. Acham que elas não são capazes. Acham que, se forem à escola, poderão estar expostas a muitos outros problemas. Há muitos outros problemas. Pensam que resguardar essa mulher, essa criança, em casa, será o melhor meio para protegê-la, para que não sofra discriminação, estigma, e fique mais segura. Para mudar o atual paradigma, as nossas fontes acreditam que o apoio de todos e a divulgação da informação podem ser a solução. Eu também, no passado, já pensei em desistir de ir à escola. A minha mãe incentivou-me a não desistir e lutou por mim, pois ela disse que estava preocupada em desenvolver as minhas habilidades para o meu futuro. Pois, segundo ela, as mulheres surdas enfrentam muitas barreiras na educação. As mulheres surdas devem continuar com os seus estudos. E por que não estudar e graduar? Com esforço e paciência, podemos conseguir alcançar os nossos sonhos. Eu penso que o primeiro passo seria a informação, haver informação nas comunidades, para as pessoas com deficiência, as famílias saberem, porque há famílias que não sabem que aquelas pessoas têm uma oportunidade para estudar e acabam não levando a pessoa à escola porque pensam que é uma pessoa inválida, que não pode ir à escola. A educação é para todos, todo moçambicano, todo cidadão moçambicano, têm direito à educação, mas na prática não vemos isso acontecer. Jéssica e Rosa são licenciadas e esperam ser inspiração para outras mulheres com deficiência. Nós comprometemos-nos com o bem-estar social, por isso, em prol do desenvolvimento da rapariga, vamos observar uma curta pausa, presenteando-lhe com dois vídeos educativos. Voltamos já! Olá! Você é adolescente ou jovem? Com certeza já ouviu falar disto. Sim, preservativo. Um contraceptivo usado durante uma relação sexual para diminuir a probabilidade de ocorrência de uma gravidez ou de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, por exemplo. Sim, ele é muito importante. E hoje vou ensinar-vos como usar ou manusear um preservativo masculino. Fique atento às dicas. Primeiro passo. Ao pegar um preservativo, verifique a data de validade. Se estiver fora do prazo, descartamos. Se estiver dentro da validade, abrimos. Segundo passo. Abra o preservativo desta forma. Deposite o pacote num local perto. Vai precisar dele mais tarde. Depois de abrir o preservativo, tire pegando nas pontas e verifique se está furado ou não. Pode fazer soprando a parte interior. Se não estiver furado, aí passamos para a fase seguinte. Mas se estiver, troque-o, ok? Terceiro passo. Segure na parte frontal para não encher o ar ao usar o preservativo. Metemos o preservativo e com outra mão, pegamos na ponta e desenrolamos até o fim do pênis. Faça assim. Quarto passo. Lembre-se, só use quando o pênis estiver reto. Sim, é claro. Após o coito. Retire o preservativo se o pênis não estiver reto. Retire com muito cuidado e faça um nó no preservativo e coloque-o de volta naquela embalagem e depois embrulhe num papel higiênico, plástico, o que tiver. Faça assim. Faça assim. Muito bem. Acabou de aprender como usar o preservativo masculino. Até ao próximo vídeo. Olá, adolescentes e jovens. Bem-vindos a mais um vídeo educativo. Hoje, vamos aprender sobre os métodos contraceptivos. Existem vários tipos de métodos para prevenir a gravidez indesejada, mas falemos dos mais usados no nosso país. Ah, quais são esses métodos mais usados? Para além do preservativo, outros métodos usados são as pílulas de 21 a 28 dias, o DIU, dispositivo intrauterino, o implante hormonal e injetáveis. Aposto que já conhece ou ouviu falar de um desses métodos. Mas, quais são as vantagens de duração? Vamos começar com o método injetável. A Depoprovera é uma injeção anticoncepcional trimestral de ação prolongada. Ela serve para prevenir a gravidez e também tratar algumas doenças ginecológicas. Depois de aplicar, no começo, a mulher pode ficar sem ver o período menstrual ou então ter um simples gotejo. É normal, faz parte do efeito da injeção. De seguida, temos o DIU, constituído por um aparelho pequeno e flexível que é inserido dentro do útero. O DIU pode levar, em média, 10 anos. Sim, 10 anos. Geralmente, ela é inserido quando a mulher está no período menstrual. O DIU, diferente do primeiro método, que é de curta duração, tem a vantagem de possuir efeitos mais longos na prevenção da gravidez. O terceiro método é o implante. Existem dois tipos de implantes. Um que tem a duração de 3 anos e outro de 5 anos. Este método também serve unicamente para proteger a gravidez. Por fim, temos a pílula. Existem dois tipos de pílulas. As combinadas, que se tomam em 28 dias, ela serve para qualquer mulher. Essas pílulas previnem a gravidez e também tratam doenças ginecológicas. Ela pode ser usada para provocar a menstruação, caso a mulher não esteja a ter, bem como para corrigir a hemorragia. Para além desta, temos as pílulas não combinadas. Elas são mais eficazes para mulheres que estão a amamentar. Estas podem ser tomadas num intervalo de 6 meses. É isso! Para além do preservativo masculino e feminino, Estes são outros métodos contraceptivos que você pode optar para evitar a gravidez. Olá, para você que só agora está ligado ao programa da TV Surdo. A temática desta edição é a educação. No primeiro bloco, partilhamos histórias impressionantes de mulheres que investiram na formação para vencerem os problemas sociais. Neste bloco, vamos continuar a falar da educação, mas de um outro ângulo. Duas irmãs menores de idade na província de Maputo, no bairro Patrícia Lumumba, não frequentam a escola porque não têm registro de nascimento. A mãe das petizes diz saber sobre a importância de investir na educação de suas filhas, mas alega não ter feito o registro por falta de dinheiro. Espera aí! O registro é gratuito até aos 6 meses de idade. Sim, mas parece que nem todo mundo sabe disso. Depois deste tempo, há taxas a serem pagas e o processo pode complicar-se. Vamos à peça! A criança tem o direito a ter um nome e usar o apelido da família. E para garantir este direito, a criança deve ser registrada logo após o seu nascimento. Estes são alguns dos direitos fundamentais de uma criança. Mas Matilde, de 8 anos de idade, e sua irmã Maria, de 5 anos, não gozam dele. Falta de condições porque eu vivo à base de catar lixo. É agora que tenho essas crianças pequenas. Não é fácil eu poder catar lixo com bebês pequenos. Só às vezes nos vizinhos que costumam me dar. O pouco que eu consigo é só às vezes para comprar papinha, elas comerem. Porque as crianças estão com a idade fora da prevista para o registro, além de taxas administrativas, é necessária a presença de testemunhas. Vão testemunhar que esta criança é filha do Flan X e da Flana X. Porque se esta criança ficou até este momento sem registro, nós não sabemos se é que esses são os verdadeiros pais da criança. Como consequência imediata da falta de registro, estas menores não podem frequentar uma escola, não gozando de mais um direito fundamental. Para preencher o tempo que devia ser das atividades escolares, Matilde, já em idade para frequentar o ensino, junta-se a outras crianças do bairro para sessões de brincadeiras. Ela brinca contra as crianças normais, até na zona, mas ela, na verdade, não fala. Foi quando já tive grávida da Maria também. Nasci a Maria também. A Maria também teve dificuldade de não falar e não consegui registrar a menina Matilde. Pela idade, Matilde já devia frequentar a terceira classe, mas nunca teve contato com nenhuma escola, embora a sua mãe reconheça a importância da educação formal. Quando ela ir à escola, vai poder aprender muita coisa aí na escola. Outra coisa, também para o futuro dela, também. Não porque não dói conforme sendo como mãe. Dói acordar de manhã ver outras crianças, já ir à escola. Ela só leva caderno, senta, começa a escrever. Isso aí é um grande sufoco para mim e é um sofrimento, mas não porque... A jurista Dóris Vasco confirma a dificuldade de inscrever uma criança sem registro no Sistema Nacional de Ensino e partilha algumas experiências. Chega o momento da criança ir à escola sem registro. Algumas escolas recusam. Eu vou falar mais ou menos de uns três casos que eu já pude acompanhar, de crianças que não tinham registro e que, porque já tinham idade escolar, tivemos um pouco de problemas com a escola, porque a escola dizia que sem registro é meio difícil. Nós até podemos aceitar a inscrição, mas essa criança tem que ter registro antes dos três meses de aulas. A nossa equipa de reportagem tentou iniciar uma conversa com a menor, mas ela não conhece a língua de sinais porque nunca teve contato com ela, tornando a comunicação difícil. A TV Surdo, Famode, Acamo, Ajosmo, Azumo, Ademo, entre várias, lutam pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E há cada vez mais novas associações na luta por esta causa. É o exemplo da HI, Humanity and Inclusion, que promove campanhas de educação cívica, incentiva a construção de rampas, bem como a capacitação de professores em matérias de inclusão. A Escola Primária Completa do Trevo, Machava A, São Damas, Patrícia Lumumba, Congolote A, Maotas e Unidade T3, são algumas das escolas que beneficiaram de ações implementadas por esta associação. A organização não governamental, Humanity and Inclusion, tem estado a promover diversos projetos para a retenção das crianças com deficiência nas escolas. Destes projetos, nós conseguimos alcançar mais de 400 crianças com necessidades educativas especiais, de crianças com deficiência. E deste universo, mais de 50% foram raparigas. Para além de pessoas com deficiência, os projetos como a Elásia, que está em vigor desde 2021, melhora o nível de inserção das pessoas vulneráveis. E reduzimos todo um conjunto de vulnerabilidade dessas raparigas e conseguimos garantir que essas raparigas consigam participar em igual circunstância com as outras raparigas. Para que os projetos possam decorrer-se em sobressaltos, a HI tem parceria com outras organizações de pessoas com deficiência. Então, nos últimos tempos, nós temos estado a implementar projetos bastante importantes que não só melhoram a participação das pessoas com deficiência, como também melhoram os serviços. Portanto, os serviços tornam-se acessíveis. E conseguimos apoiar as organizações das pessoas com deficiência, muito particularmente o FAMOD a desenvolver estratégias específicas de advocacia para a inclusão de políticas. Escola Primária Completa do Trevo, Machava A, São Damas, Patrício Lumumba, Congolote A, Maotas e Unidade T3 são algumas das escolas que beneficiaram de ações implementadas por esta associação. Vamos à minha parte favorita do programa. Ensinar a Língua de Sinais de Moçambique para moçambicanos e para o mundo. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Língua de Sinais de Moçambique. Na aula de hoje, vamos aprender palavras ligadas à educação. Ensino inclusivo. Escrita a braile. Uso de Língua de Sinais. Vamos repetir. Ensino inclusivo. Escrita a braile. Uso de Língua de Sinais. A aula de hoje termina por aqui. Não se esqueça de continuar a praticar aí em casa. Educar uma mulher é educar uma nação. Espero que o caro telespectador tenha aprendido. e se informado muito sobre a situação das pessoas com deficiência na área de educação. A presente edição do programa da TV Surdo termina por aqui. Até daqui a sete dias. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Moçambique.